Na tarde desta terça-feira, populares que caminhavam pela Praça do Leblon, no centro de Cajazeiras, perceberam um corpo boiando nas águas do açude grande e acionaram o corpo de bombeiros. A vítima foi identificada como João Guilherme da Silva, de 35 anos. Os bombeiros retiraram o corpo de dentro do açude e o encaminharam para o Instituto Médico Legal da cidade de Patos. A polícia militar e a polícia científica também estiveram no local e colheram os primeiros dados para a investigação, mas ainda não confirmaram a causa da morte do homem.